Comprei alguns ingredientes pra fazer sushi em casa. E dessa vez, gente, o meu sushi vai ter salmão e não atum, como no outro que eu fiz. Comprei também farinha panko pra fazer o hot roll, que eu amo frito. E a alga, né, desse pacote com 10 algas. E o arroz próprio pra sushi. E também essas esteiras aí. E não podia faltar também um molho tare. Comecei aí preparando a esteira, enrolando um plástico filme nela pra não sujar. Depois fui tirar a pele aí do salmão e fazer os cortes nele. Enquanto eu estava fazendo esse processo, o arroz já estava cozinhando, né. Eu fiz todo o processo de lavar o arroz bastante até sair água bem transparente, né. E coloquei ele pra cozinhar. E fiz aí esses cortes pra fazer o sushi. E com o arroz pronto, gente, eu fui jogando aquela misturinha de vinagre, açúcar e sal. E misturei bem até ele esfriar um pouquinho. Depois peguei aí uma folha de alga, dobrei ao meio, tá. A gente fez bem a vinca aí pra poder cortar, destacar, né. No caso, tem gente que faz normal, sempre com a mão só. E eu fiquei com medo de rasgar, peguei uma faca e cortei com a faca. Achei melhor. Então chegou a hora de ir pro primeiro preparo. Coloquei aí o arroz em toda a alga, né. Espalhando bem. E depois, gente, joguei aí o gergelim preto e virei essa alga. Tem o nome correto pra essa peça aí, só que eu esqueci, gente, eu não lembro. Aí coloquei aí o salmão, né. E depois coloquei o cream cheese também. Fui espalhando aí com a faca, como deu, gente, que eu comprei ele em potinho. Tem gente que usa em bisnague, eu acho que facilita na hora do preparo. Aí depois, enrolei, gente, é o meu primeiro. Então relevem aí os erros. Mas esse foi o meu primeiro. Enrolei aí, né. Já comecei um pouco errado. Porque eu enrolei, tipo assim, no meio da alga a esteira. Mas no final vai dar bom, vocês vão ver. Tirei aí a esteira do meio da alga. E vocês vão ver, ó. Arrumei direitinho, apertei. E no final, olha só, deu certo, como eu disse que ia dar, né. Ficou até bonitinho. Cortem aí, gente. Confesso pra vocês, a parte mais ruim é a hora de cortar. Porque a faca vai sujando no cream cheese. E assim, fica péssimo. Mas aguardem aí que vocês vão ver o resultado final. Fiz uns hot roll. E agora é a hora de empaná-los. Eu tô misturando aí água com trigo, né. Pra passar eles aí e depois ir pra farinha panko. E aí já estão eles. Eu estou passando a farinha panko. Não mostrei todo o processo fazendo, porque eu estava fazendo sozinha. E minha filha que filmou pra mim. Então, teve algumas partes que ela saiu. E aí eu acabei fazendo sem filmar mesmo. E essa aí já é a parte da fritura, né. É bem fácil. Eu cortei eles no meio e fritei. E depois de frita, eles ficaram assim, gente. Cortei eles. É bem mais fácil do que os outros. Usei uma faquinha de serra, que me ajudou bastante. E aí, se vocês vão ver o resultado agora. O resultado final de todas as peças que eu fiz. Renderam 60, gente. Eu gastei uns 145 reais. E é isso, gente. Eu acho que por uma primeira vez ficou até muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo.